Salve, salve, galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite, cara! Vamos falar aí da venda do United, propostas finais colocadas na mesa e também vamos falar desse negócio aí do Harry Kane que ele pode sair de graça. Agora sim podem se iludir, agora sim podem se iludir. Cara, vamos lá! Like, se inscreve no canal, quem gostar, deixa o like e se inscreve no canal, belezinha? Vamos lá! O Sheik Jacin e também o Sandin Ratcliffe colocaram as propostas finais, fizeram as propostas finais aí para comprar o Manchester United. A proposta do Sheik Jacin foi que saiu mais detalhes até agora, o momento da gravação. O Sheik Jacin, a proposta dele cunha o plano de investimento significante na infraestrutura do clube e também vai limpar toda a dívida do Manchester United. Agora, dizem que a proposta é um pouco acima de 5 bilhões de libras. A proposta do Sheik Jacin é comprar tudo, 100% do clube. Parte dos glazers, dos acionistas, tudo! Tudo, 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 tudo. Agora é os glazers que vão decidir se aceita ou não vender o Manchester United, belezinha? A proposta do Sheik Jacin também foi colocada. Cara, vamos lá! Existe muito X e Y nessa questão do United. Eu evito falar sobre esse assunto do United. O meu trabalho formal é diretamente com isso aqui, de ações, quebra, ação que tem mais poder do que a outra. Existem muitos detalhes, que é uma questão do poder de voto, poder de veto, é uma ação mais minoritária, uma ação que te dá menos poder. Existem níveis de ação. Existe uma... Pra deixar de falar mais simples, existe aquela ação Hulk e existe aquela ação Capitão América. Entendeu? Então, cara, quando eu vejo esse processo do United, uma coisa que pra mim tá muito clara é... Os glazers, duas coisas. Os glazers, se venderem, vão querer puxar a última gota de Libras que eles puderem. A última gota de Libras que eles puderem. E a segunda coisa. Realmente, existe... Existe um apego dos glazers com o United, principalmente os dois irmãos. O Avran e o Joel, são os que estão mais ali na operação do clube. Os outros quatro glazers, os outros minis glazers, eles não se importam tanto. Por eles, já é notório conhecido que por eles o United seria vendido. Entende? Vendido. Só que existe um apego. Eu acho que eles tentaram, eles colocaram o United à venda, eles também, na intenção de sentir como tá o negócio. Sentir como tá o mercado, sentir como é que tá as águas. Gente, existe uma piscina muito curta, muito pequena, de pessoas e grupos que podem ir lá e deitar 5, 6 bilhões de Libras. Vocês imaginam, vamos dizer, eu vou dar um exemplo pra vocês. Talvez hoje a franquia de esportes mais valiosa seja o Dallas Cowboys. Vamos lá? Most expensive sports franchise. Dallas Cowboys. Isso em 2010. Entendeu? O que fala? Dia 22 de novembro. As 20 franquias de futebol, de esportes mais valiosas do mundo. Lakers, Warriors, Knicks, Giants, Yankees, Rams, Patriots, Dallas Cowboys. Olha a avaliação. 8 bilhões de dólares. Cara, conhecendo o Jerry Jones, no mínimo, se ele for vender, ele vai querer no mínimo 10 bilhões de dólares. Cara, hoje, quantas pessoas nessa terra podem pisar e fazer uma proposta? Por isso que se formam grupos. Entendeu? Então, existe uma piscina e talvez aquele efeito do leilão não é tão grande. Tanto que realmente proposta, proposta, preto no branco foram só duas. Por um clube gigante, que é o Manchester United. Então, é um negócio complicado. E existe as ações, existe clausas em contratos, os glazes têm muito poder. Talvez eles queiram vender 50% do clube e manter o controle, como está se especulando. Talvez eles queiram permanecer no clube e achar uma linha de crédito maior. Ter um investimento no clube, vamos dizer, um investimento de 2 bilhões de libras. Eles arrumam um investimento de 2 bilhões de libras, reformam o que tem que reformar, reforçam o que tem que reforçar e continuam seguindo a vida como donos do Manchester United. Tudo isso está na mesa. Agora vamos ver se eles vão responder a proposta do Sheik Jacin. Ou vão aceitar a proposta do Sheik Jacin ou a proposta do Jim Ratcliffe. Minha única pena é, quem sofre é o clube. Quem sofre é o clube, porque, cara, eu acho que esse já devia ter se resolvido. Mas eu entendo que é um processo delicado. É um processo demorado, como eu falei, né? Enfim, vamos lá. Galerinha, recadinho. Se você quer ajudar o canal, quer fortalecer o canal, se torne membro do canal. Assim você ajuda, você me ajuda a reinvestir no canal, belezinha? Dá acesso ao grupo exclusivo lá no Telegram e aos vídeos exclusivos também. Todos aqui são vídeos exclusivos para os membros, belezinha? Próximo mês a tendência é de 15 a 20 vídeos exclusivos apenas para os membros sobre os assuntos mais curiosos e mais interessantes do mundo do futebol. Belezinha? Você se torna membro, você me ajuda e ajuda o canal. Belezinha? Tem a opção pelo YouTube, seja membro aí o botãozinho. E também tem a opção via Pix aí na descrição. Belezinha? Valores anuais. Qualquer dúvida, tem meu e-mail e tem o Instagram. Pode entrar em contato. Belezinha? Seja membro. Harry Kane. Cara, saiu aqui pelo Mike McGrath. Que é um jornalista que eu boto muita fé. É um cara competente. Cara, se o Mike McGrath escreveu, é porque tem fundamento. Porque tem fundamento. Aquela coisa. Talvez não tenha fogo, mas tenha fumaça. Aqui fala. O Kane estaria aberto de rodar o seu contrato com o Tottenham. Ou seja, sairia de graça no meio de 2024. Vocês imaginam, no meio de 2024, o leilão que seria para contratar o Kane. O leilão, entendeu? Aqui fala. Que ele pode sair de graça. Obviamente, obviamente. Aí vamos àquelas coisas. Esse tipo de notícia sai por quê? Aí vem a velha lição do canal BC. Eu sempre falo para vocês. Eu sempre falo para vocês. Eu posso estar errado 99% do que eu falo aqui no canal. Mas se tem 1% que eu estou certo, é disso. Uma coisa vaza porque alguém quer que ela vaze. Isso aqui, meu amigo, se chama pressão. Pressão em cima de Daniel Levy. Quando sai essa notícia, vou dar agora a minha opinião. Eu acho que o Kane quer sair e quer sair agora. E vazar esse tipo de notícia pressiona o Daniel Levy ao seguinte dilema. Ou eu vendo ele agora e pego uma grana tensa ou perco ele de graça. Essa possibilidade se torna cada vez mais real. Aí o que acontece? Aqui fala que os torcedores do United cantaram o nome dele. Ele falou que está focado no Tottenham. Aqui fala que o Kane revelou que teve uma conversa honesta com o Daniel Levy sobre a atual situação do clube. Aquela coisa. Tem ele falando. Eu acho que foi importante para o Daniel Levy entender onde está a cabeça dos jogadores no momento. Foi uma conversa honesta. Onde todo mundo vai se juntar para tentar terminar a temporada da melhor forma possível. A gente ainda está lutando pelo quarto lugar. Mas se não for o quarto lugar, vai ser tentar finalizar em quinto ou em sexto. O mais alto que a gente puder. Aí fala que a primeira liga é muito competitiva. E tudo mais. Enfim. Algumas coisas na matéria que eu particularmente concordo com o Mike McGrath. Ele na matéria revela que o United... Vamos dizer... Um time quer comprar o Kane. Vamos dizer um exemplo mais claro. O United. O United já quer começar a pré-temporada com as contratações praticamente todas feitas. E outra coisa. O United não quer novela. O United não quer novela. Não quer sagas. Não quer aquela coisa como foi o Frank De Jong. Como foi... Deixa eu ver. O Frank De Jong. Ficaram várias novelas. Então o United quer um negócio rápido. E com certeza o Daniel Levy, como é um ótimo negociador, vai querer arrastar o negócio. E outra coisa. E ele vai querer no mínimo 100 milhões de libras pelo Kane. Como eu falei no vídeo de outra noite, é saudável pra Kane. Agora, essa notícia que ele pode rodar o contrato dele e sair de graça, é relevante. Na minha até... No começo dessa novela, é a possibilidade que eu via mais real. Agora, eu tô achando que realmente ele quer colocar a pressão no Tottenham. Eu acho que ele quer sair. Eu acho. É uma opinião minha. Eu acho que ele quer sair e quer sair agora. Independente se seja o United, Bayern, PSG, Chelsea, o que aparecer. Ele quer sair e quer sair agora. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou.